Essa música, vai pra moçada que fica até essas horas acordada E não tá nem aí pra amanhã e sim pra agora Aê! Nunca mais! Vem, não se esquece, dessa dor sou eu A dor de nunca esquecer, o copo da luz da dor Só não, não quero nem saber Há cento-sinho aqui pra pensar que meu passado vai dar nunca mais E que até hoje não me vou Eu sei que ninguém vai dar pra assistir Sem alma, luz, quero tocar antes de nunca mais Sem alma, luz, quero tocar antes de nunca mais Sem alma, luz, quero tocar antes de nunca mais Sem alma, luz, quero tocar E não se enverra, em mim eu vou sem misturar Uma vez que eu faço entender Que a história são iguais Virão comédias Se fosse contar Tô tentando um barco de deslada No intervalo da sensória Não quero nem saber A ser doce é só rir Pra pensar que meu passado Foi pra nunca mais E até hoje onde vou Desde o que ninguém Vai parar pra assistir Se amados quero voltar Antes de nunca mais Se amados quero voltar Antes de nunca mais Se amados quero voltar Antes de nunca mais Se amados quero voltar Rock'n'roll Isso aí Lembrando que Dia 20 agora a gente vai lançar nosso disco Efeito Moral Lá no Teatro Guaíra E tá uma galera sabendo aí Mas é sempre bom lembrar Se não os membros esquecem Maiuara isso É o pessoal do Baiji aí É muito boa Essa música vai pra toda a moçada Aqui Curti uma paz aí Uma paz do cabelo Vai lá Sem água Sem água Sem água Não é possível No ar Sem fogo Sem chão Não há uma praia Sem sol Sem ó Não é possível Decifrar Sem paz Que amor Não há uma praia Não há praia Sem água Tão a vida sem ar Quem precisa dessa canção? Quem precisa? Sem água, sem dor Não é possível pervoar Sem medo de errar Não há poder continuar Sem calma, sem par Não é possível musicar Sem tom, sem dor Não há mais quadro pra mim Tão a vida sem água Tão a vida sem dor Quem precisa dessa canção? Quem precisa de amor? Quem precisa dessa canção? 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 Quem precisa dessa canção?